A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Faltou! Passou! Pede pra sair! Segura! Missão dada! Missão cubri... Missão dada! Missão cumprida Afasta Segura Péssima ideia Não se levante Beleza Beleza Missão dada Missão cumprida Passou 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 Missão dada Missão cumprida Passou Missão dada Missão cumprida Missão cumprida Passou A guerra mudou. A guerra mudou.